Destoca Raul O curto era sobre um fato, tão real quanto bizarro, que aconteceu durante uma apresentação, quando o verdadeiro Raul foi hostilizado pela plateia, desconfiada de ser ele um clone de si próprio, com Marisa Hort no papel de Maggie, na época sua mulher e também empresária. A grana do casal estava em baixa, então Maggie tratou de vender um show do marido, o primeiro depois de uma longa ausência dos palcos. Raul, preguiçoso, tentou se livrar do compromisso, mas acabou concordando e, para o bem de todos e felicidade geral, dá conta no banco. Diga ao povo que eu vou. Situação pra lá de constrangedora participar de um evento político, só porque estava durando. Depois de horas de atraso, o Pantera toma coragem, encara o palco e entra para cantar, a mosca, numa levada bossa nova. Diante das vaias, Raul tentou explicar a situação, dizendo-se um cara diferente daquele que cantou a música no clipe e que os fãs esperavam que repetisse ao vivo. A algazarra do Povo Unido Jamais Será Iludido foi protestar com o vereador local que contratou um tal impostor só para ganhar voto. Acuado, o político virou a casaque e disse acreditar na veracidade da voz do povo. Rolou prisão e porrada no Raul. Cover. Maggie chega na cela, vê o marido machucado, roda a baiana e atesta que aquele Raul era sim, o verdadeiro Raul. Sem dúvida, uma pélula dos anais do rock policialesco. O curta foi um sucesso, até ganhei prêmio de melhor ator no festival. Aconteceu que, depois de o filme terminado, minha atriz interior entrou numa de espírito baixo em mim e carregou o personagem Raulzisco pra dentro de casa. Malemolência, sotaque baianês bobeasse, coçava o saco, até que pintou um show justamente em Salvador. E lá fui eu tentar me desvencilhar do encosto na terra dos terreiros, com medo do que o querido fantasma tomar posse de vez no meu corpinho. Me decidi por um ritual particular diante do túmulo dele com rosas brancas, água benta, sal grossa e um batom, com uma guitarrinha vermelha em nome do nosso eterno amor pelo rock. Meditei, rezei, cantei baixinho e fui embora. Adeus, Raul.